Oi, aqui é Sandra Takahashi, organizadora do Conacup, juntamente com Marcelo Rocha. Esse é um vídeo rápido apenas para te passar algumas orientações. Se você tiver interesse em adquirir todas as gravações do Congresso de 2015, basta clicar no botão amarelo Quero Servip Agora, e você será encaminhado para a página de compra do Congresso. Você receberá acesso durante dois anos às palestras do evento e poderá assistir com calma neste tempo e revisar os ensinamentos quantas vezes quiser para se aprimorar mais e se desenvolver mais. Temos uma boa notícia, você já pode assistir alguns vídeos agora. Estamos preparando muitas novidades para o decorrer do ano e vamos disponibilizar para os membros VIPs. Queremos entregar muito mais conteúdo de qualidade, mas esperamos que você compreenda que não podemos disponibilizar as palestras que ainda não foram apresentadas no Congresso, ou seja, as palestras que ainda não foram ao ar. Nós iremos colocando conteúdo passado para que você possa assistir quando quiser, de agora até dois anos, sem perder nenhuma palestra. O nosso sistema envia o login e sem automático, mas se por acaso você não receber, por favor, nos comunique no e-mail contato.conacup.com.br Mais um aviso, você poderá adquirir as gravações apenas até o último dia do Congresso, que é dia 12, domingo, quando encerramos essa oportunidade. Adquirindo o acesso VIP, você ainda receberá uma série de bônus e entrevistas e ainda será membro da nossa comunidade no Facebook, que estará pronta com todos os palestrantes e membros VIPs inseridos até dia 12 de julho, onde você poderá colocar suas perguntas, conclusões e manter contato com seus colegas de Congresso e com os palestrantes de 2015. Obrigada por prestigiar o Congresso de Acupuntura e Terapias. E faça parte da nossa comunidade VIP, um grupo de pessoas diferenciadas que acreditam no desenvolvimento e interação no campo das terapias, como diz um conhecido ditado, diga com quem andas e eu te direi quem tu és, o meio onde vive definirá a tua vida.